assumiu essa missão porque ele era o mais antigo e ele falou, ele pensou para si, eu não posso deixar de assumir, por quê? Porque o presidente Lula não ousou escolher, ele não ousou escolher o Tomás lá atrás, mesmo sabendo que havia um lobby, você tem toda a razão, há um lobby, claro, o Fernando Henrique faz um lobby, há um lobby de toda a articulação política que prefere, ele é o comandante militar do Sudeste pela segunda vez, é óbvio, eu te pergunto, quem era o secretário de segurança do Dória, você lembra? Não, não me lembro quem era o secretário de segurança, era um general mesmo. Era o comandante militar do Sudeste, você acredita nisso? Você sabia que o general Campos, que era o secretário de segurança do Dória, era o comandante militar do Sudeste, passa para a reserva e assume a secretaria? Então você percebe que a articulação política do comandante militar do Sudeste ali, junto com o PSDB, que governou o Estado durante muito tempo, é muito grande, todos sabemos disso. Havia um lobby para que o comandante atual do Exército assumisse? Sim, mas eu te pergunto, o Lula ousou escolher ele lá atrás? Não, ele mandou nomear os três mais antigos e os três mais antigos foram nomeados. Aí você me desculpa, Gerson, mas aí foi cabacice de quem acreditou que o Lula ia seguir essa questão da antiguidade por muito tempo. E aí você pega uma notícia que saiu da CNN, inclusive, dizendo aqui, está aqui, o novo comandante do Exército foi indicado a Lula por Moraes em dezembro, dizem fontes do Planalto. E essas fontes do Planalto estão corretas. É verdade, eu acredito, eu acredito. E sabe por que eu acredito? O Moraes foi colocado no Supremo por quem? Por quem? Temer, pelo Temer. Pelo Temer, é verdade. Mas o Temer é do MDB e o Moraes era de que partido? PSDB. PSDB. Então, você observe que há toda uma articulação política para colocar o Moraes, e o Moraes, quando ele é colocado como ministro, na verdade, ministro da Justiça do Temer primeiro, para depois ir para o Supremo. Houve toda uma articulação, uma construção política em São Paulo. Então, eu não duvido que o Tomás fosse o preferido, tanto do Alexandre de Moraes, como também do próprio Fernando Henrique. Eu não duvido, eu acho até que seria natural. Agora, nós temos o que acontece hoje, porque existe todo um jogo de interesse. Então, quando eu vejo o pessoal... Não, mas o acabacice, Gerson, o acabacice foi achar que o Arruda ia ficar no comando e que o Lula ia respeitar essa questão da hierarquia. Aquilo foi naquele momento para botar panos quentes na crise que estava em curso. Só para isso. Até pode ser. Mas quando foi exposto nas redes? Quem era quem e quem era o Tomás e o Estunfo, que eram as preferências deles? Se não tivesse sido o Tomás, você sabia disso? Sabia. Então, se o Estunfo é mais antigo, se fosse só pela antiguidade, o Estunfo deveria assumir agora. E, no entanto, o Tomás foi o escolhido exatamente pelas razões que você coloca. E que aquela foto dele sorrindo com o Lula, ela também demonstra uma satisfação da parte dele de estar comandando o exército sob o governo Lula. Eu sei que muitos dos generais do alto comando fariam aquela mesma foto, apertariam a mão do presidente Lula, prestariam a continência de modo sisudo. Por quê? Porque é uma missão a desempenhar que você tem um presidente eleito e que você, como comandante da Força Armada correspondente, Marinha, Exército ou Força Aérea, você tenha a obrigação funcional. Agora, talvez para o próprio comandante do exército atual, o general Tomás, seja prazeroso para ele, porque talvez ele entenda que o presidente atual é um presidente legítimo. E ele falou isso no seu discurso. Diferente, aparentemente, do almirante Garnier, né? Mas não é só do almirante Garnier, como da maioria das Forças Armadas. Se você me perguntar, eu que estou na reserva, eu posso falar, eu não teria a satisfação de ver esse governo que eu diversas vezes no ar com você, eu chamei de uma oração criminosa que retorna, e usando as palavras do próprio Alckmin, que o Alckmin falava isso, eles estão retornando ao local do crime. Então, por que o Alckmin hoje é o vice? E aí eu queria deixar uma palavra assim de estímulo mesmo para a direita. O momento hoje que nós temos é o momento de fragilidade do governo Lula, ao contrário do que...